Senhor, Senhor! Quis deu que aqui hoje estivesse com esse povo maravilhoso que nos recepcionou com a nossa chegada e a Lagoa Grande. Procuramos no Estado um município para investir, para montar indústria. Rodamos os cantos e recantos e foi aqui nesse torrão de um povo ordeiro, de um povo trabalhador, de um povo sofrido, que encontramos o agasalho desse pequenininho e gigante prefeito. Sobrinho, a única coisa que nos pediu, gerem emprego para o meu povo. O meu povo precisa trabalhar, aqui eu faço o que eu posso na prefeitura, mas aqui eu preciso de novos investimentos. E assim estamos fazendo, até quem diga que está demorando muito, mas hoje já geramos mais de 200 empregos e vamos gerar, se Deus quiser, mais de mil empregos. A Lagoa Grande terá muito orgulho do investimento que nós estamos fazendo aqui. Eu quero chamar para cá a nossa arquitetura, Elayne Paiva Montenegro, autora do projeto do Engenho Tom Amaral, aqui no Engenho Manaú. Elayne Paiva Montenegro, que hoje é presidente do União Brasil e Alagoa Grande, junto com Jair Lso, cadê seu Jair Lso? O nosso vice-presidente, prata da casa, gente da gente, pessoas que amam sua terra. E foi esse amor desmedido que você, sobrinho, nos contaminou, nos contagiou, para que também aprendêssemos a amar essa terra. A esse povo trabalhador, a esse povo ordeiro, desembarquei em Alagoa Grande, de mala e cuia. Aqui construí casa, aqui minha filha trouxe a sua família para morar. Minha neta veio aqui estudar. O meu filho André, que foi o deputado federal mais novo do Brasil, também desembarcou aqui. Todos os meus dinheiros vieram para cá, fazemos feira, andamos os cantos e os recantos da cidade. Mas ninguém é perfeito e ninguém agrada a todos. Principalmente quando a gente opta para ficar pela verdade. Principalmente quando a gente não tem medo e dizer o que presta e o que não presta. Foi essa a nossa opção. Aqui em Itá, esse pequenininho gigante que faz dessa cidade. Grande, muito grande como é a Alagoa. Que faz do seu povo o que a pedra preciosa que maior ele tem. Quatro anos já se passaram com a nossa chegada aqui. É necessário que o trabalho por quem não vira. Se quiserem processar, fui eu que escrevi. Leia pra mim, por favor. Sou sobre o reto passado. Aê!